O Corpo de Bombeiros do Estado do Tocantins está participando da Semana Mundial de Aleitamento Materno. Eu estou aqui com o comandante do 2º Batalhão de Bombeiros Militar de Araguaína, Major Luzinésio Rocha. De que forma, Major, os bombeiros do Estado do Tocantins estão empenhados nesta campanha? Bom, essa campanha, como você bem disse, ela é a nível de Estado. Onde tivemos uma unidade do Corpo de Bombeiros, essa campanha se iniciou. A campanha é denominada Doi Vidro, Doi Vida. Nós observamos, visitando o banco de leite da cidade, que há uma necessidade muito grande de vidros para que o banco de leite possa coletar esse leite materno e trazer para as crianças que estão no hospital. Pensando desta forma, nós resolvemos ajudar. Então, nós estamos chamando toda a sociedade, não só de Araguaína, como de todo o Estado, para que abrace essa campanha. Pegue aquele vidrinho que você tem em casa, de café solúvel, é um vidro com a tampa de plástico, e traga aqui para o Corpo de Bombeiros. Nós também temos uma parceria aqui em Araguaína com a Secretaria Municipal de Ensino. Então, todas as escolas da Rede Municipal de Ensino tornaram-se um posto de coleta. Então, se você tiver esse vidrinho em casa, pegue esse vidro, leve até uma escola municipal perto da sua casa, ou traga aqui para o Corpo de Bombeiros. Até quando segue essa campanha? A campanha se estende durante todo o mês de agosto. E nós queremos conclamar, nós queremos pedir à população que nos ajude a ajudar essas crianças, que às vezes a criança não recebe o leite, por falta desse vidro, que às vezes nós jogamos fora. Então, vamos nos juntarmos. A Secretaria Municipal de Educação e Ensino do município está junto com a gente, facilitou, possibilitando que as escolas, como eu já disse, se tornem postos de coleta. Então, é muito fácil. Pegue o seu vidrinho, traga o Corpo de Bombeiros, traga para as escolas municipais, e veja bem, um vidrinho só que você trouxer aqui, você estará salvando vida. Tá aí, é muito importante. Olha só, gente, são recipientes como este que você vê aí nas imagens. É um potinho de vidro de boca larga com tampa de plástico, que é para acondicionar o leite doado. Os potes precisam ser de vidro, como o Major acabou de falar, para resistirem aí o processo de esterilização e a tampa de plástico para não enferrujarem, tá bom? Então, fique atento e veja a maneira de também fazer alguma coisa por essas crianças. Com imagens de Luiz Hernandes, Leila Mourão, Canal 54, Band.